Música Montana devagar filha Música Meu Deus Música 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 O que é isso? Eu amo você. Oh, meu Deus. Esse é meu aluncio. Você já já ate e você não ia nem... Você não ia nem... Você não ia nem... Você não ia nem... Não, não. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 It's a big one A CIDADE NO BRASIL 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 . . . PAMM I HAVE AN EXTRA BEYONCÉ TICKET IF YOU WANT ONE O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O que é isso? Crom? Good boy! Oh, meu Deus. Não, não se tivere. Vamos lá. Hanna? Oi? Awww. Poor baby. Cutie.